Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá pessoal, sou o professor Augusto Cesar, sou professor de língua portuguesa e suas literaturas. E hoje vim aqui para ajudá-los numa parte da língua portuguesa, que é a nossa tão querida literatura. Pessoal, para a prova do Enem, a parte aí da literatura, a gente tem que focar muito no Brasil. Ou seja, temos que dar ênfase nas escolas literárias que vêm a partir do quentismo. Claro, para que a gente entenda melhor, a gente tem que falar um pouquinho daquilo que aconteceu na Europa. Então vamos lá. A literatura em si, ela começa no século XII, lá no trovadorismo, onde nós tínhamos um trovador, um cavaleiro, em que as poesias eram tocadas. Lembrando, essas poesias eram divididas em líricas e satíricas. As líricas de amigo e de amor, as satíricas de escárnio e maldizer. A gente passa por um processo de transição chamado humanismo. Lembrando que no trovadorismo, o pensamento era teocêntrico. Deus era o centro do universo. Tudo acontecia segundo a vontade de Deus. O humanismo, como o nome já diz, nós tínhamos o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro do universo. Nem tudo é da vontade de Deus, certo? O homem tem ali as suas situações. Isso é um período de transição para o classicismo, que é outra escola literária, conhecida também como renascimento. O classicismo já acontece na Idade Clássica, o trovadorismo e o humanismo, na Idade Média. No classicismo, a gente tem uma linguagem objetiva, uma linguagem um pouco mais rebuscada. Ali surgem os nossos sonetos, dois quartetos, dois tercetos. Nós temos nomes importantíssimos, como Luiz Vargas de Camões e William Shakespeare na literatura inglesa. Passados esses três momentos literários na Europa, lembrando que no humanismo nós temos aí as grandes navegações, os navios estão maiores, estão alcançando os outros continentes, até chegar aqui na nossa América do Sul. A Terra de Veracruz, primeiro nome do Brasil. Terra de Veracruz, foi colocada na Carta de Achamento de Peru Vaz de Caminha. Então vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, Terra de Veracruz, a gente está falando do Quientismo para cá. Pessoal, o Quientismo foi dividido em duas vertentes. Nós tínhamos uma literatura de informação e uma literatura jesuítica. A literatura de informação era uma literatura que falava como era a nossa terra, como eram as pessoas que viviam, os animais, as nossas frutas, certo? E a literatura jesuítica veio com a missão de catequizar os índios, colocar aí a sua religião, o cristianismo, para que os índios seguissem aquilo ali. Depois do Quientismo, nós temos um outro momento literário, que é o Barroco. Nós temos ideias conflituosas, paradoxos, antínteses, um pouco dessa religiosidade, um pouco desse antropocentrismo também. Beleza? Depois do Barroco, nós temos o Arcadismo. Arcadismo também conhecido como Neoclassicismo. Olha só, pega um pouco das características do Classicismo, ou seja, linguagem rebuscada, nós temos aí sonetos e tudo mais. Depois do Arcadismo, nós temos aí o nosso Romantismo. O Romantismo é importantíssimo para que a gente entenda lá na frente a nossa escola literária chamada Modernismo. Então vamos lá, vamos dar um pouquinho de ênfase aqui. No Romantismo, dividido em três fases, nós temos a primeira fase, que é conhecida como indianista ou nacionalista. A segunda fase, ultra-romântica ou mal do século. E a terceira fase é a fase condureira ou goana. A primeira fase, indianista, nacionalista. Olhem, prestem atenção. Nós temos a exaltação da cor verde da nossa natureza, a exaltação da nossa nação. Tudo começa em 1836 com suspiros poéticos e saudades do Gonçalves de Magalhães. E nós temos aí a canção do exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde o campo sabe há. As aves que aqui gorgiam, não gorgiam como lá. Então, passado daí, nós temos essas três fases do Romantismo. Beleza? Então vamos lá. Depois do Romantismo, temos o Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Essas escolas literárias, elas sempre pegam uma característica das outras. E aí nós chegamos ao pré-modernismo, que não é uma escola literária. É um período de transição. Como o nome já diz, pré-modernismo. A gente vai entrar nesse mundo moderno. E aí, passado esse pré-modernismo, nós entramos na nossa escola literária, que é o modernismo no Brasil. Sempre haverão questões sobre o modernismo no Brasil na prova do Enem. É importantíssimo. Por isso que eu adiantei logo. Olha só, o modernismo, assim como o romantismo, é dividido em três fases. Primeira fase, conhecida como fase heróica, certo? Por que fase heróica? Essa é a primeira fase, aquela geração de 22, certo? Em que ela tem aí a obrigação de colocar essa nova literatura, essa nova vertente. Quando eu expliquei para vocês as literaturas até o simbolismo, a gente percebe que uma pega as características das outras. No modernismo, não. Nós temos um sentimento iconoclástica. Nós queremos romper com o passado. É justamente isso que acontece. Tudo começa na Semana da Arte Moderna, em que nós temos nomes importantíssimos. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti. Eles vieram aí com a missão de colocar essa nova literatura. Manuel Bandeira foi um dos que fez parte também dessa primeira geração. Então, isso assustava a sociedade de uma certa forma. Eles estavam acostumados com uma literatura trabalhada, rimas, métricas, tudo bonitinho. E o modernismo no Brasil rompe com isso. Vêm aí os versos brancos, os versos livres, não tem rima, certo? Então, tem uma literatura diferente. O modernismo não é bem recebido no Brasil, mas, claro, com o passar do tempo, ele foi ganhando o seu lugar. Ou seja, a primeira geração vai de 1922 até 1930, que é essa fase heróica em que nós temos a colocação do modernismo no Brasil. A segunda geração, aquela muito cobrada no Enem, é a geração de 30. É a fase regionalista, onde nós temos uma das características, que é a crítica, a denúncia por meio desses poetas. Então, vamos lá. A segunda fase é dividida em duas vertentes, prosa e poesia. Na prosa, nós temos nomes importantíssimos. José Lins do Rego, com a obra Fogo Morto. Nós temos Raquel de Queiroz, que coloca aí o 15, sua principal obra, que fala da maior seca do Nordeste. Lembrando que Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Nós temos Jorge Amado, nós temos Graciliano Ramos e o Érico Veríssimo. São nomes importantíssimos aí, para que a gente possa se sair bem na prova do Enem. Na poesia, nós temos Cecília Meirelles, nós temos Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Guimarães. E esses nomes são importantíssimos para que a gente entenda bem essa fase aí da denúncia, da crítica. Através de suas obras, esses poetas, certo? Esses romancistas, eles faziam crítica ao governo vigente, à seca, à fome e tudo mais. A terceira fase, já é uma fase mais trabalhada, é a geração de 45. Então, vamos recapitular um pouquinho. Primeira fase, 1922 a 1930. Segunda fase, 1930 até 1945. E a terceira geração é a geração de 45. Em diante, em que nós temos Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, que são nomes importantíssimos para a nossa terceira geração. Clarice Lispector, com aquela literatura mais engunjada, psicológica, intimista. Quando nós lermos obras, muitas pessoas se identificam com as obras de Clarice Lispector. João Cabral de Melo Neto é um poeta engenheiro, uma linguagem trabalhada, um pouquinho difícil. Então, tem um pouco do parnasianismo aí na sua linguagem, certo? E o Guimarães Rosa, magnífico, certo? Escreveu aí romance inesquecível aí, que foi grande, Sertão, Veredas. Obra importantíssima para a literatura brasileira. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui para o nosso foco, que é o nosso Enem. Na parte, no primeiro dia em que cai em linguagens, a literatura vai ser cobrada de vocês. E uma escola literária importantíssima é justamente esta última que eu falei para vocês. O modernismo no Brasil. Não esqueçam, essa escola vai constar, tenham certeza disso. Lembrando, recapitulando, primeira geração, fase heróica, 1822 a 1930. Perdão, né? Nós temos aí Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila da Moral. Então, segunda geração, geração de 30, é a nossa geração regionalista. Raquel de Queiroz, José, Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Erico Veríssimo, Cecília Meirelles na poesia, Vinícius de Moraes, Carlos do Mano de Andrade e Jorge de Lima. Aí, tá? Terceira fase, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e o Guimarães Rosa. Beleza, galera? Então, vamos manter o foco, vamos estudar essa parte da literatura, que super nos interessa aí, para que possamos ir bem na prova. Valeu, galera. Qualquer dúvida, continue no nosso portal.